Música Muito bem, o assunto agora, o tema são as eleições 2024, a corrida para a Prefeitura de Piuí. Na noite desta segunda-feira, a coligação Todos por Todos União Popular, composta pelos partidos Democracia Cristã e o Republicanos, oficializou a candidatura do empresário e ex-prefeito de Piuí, José Garcia da Silva, o Zé Grenin, que é filiado ao Democracia Cristã, à Prefeitura de Piuí. O seu vice será o empresário Hélder de Oliveira, o Hélder da Farmácia, que é filiado ao Partido Republicanos. Em entrevista ao Jornal da Onda, Zé Grenin e Hélder falaram da expectativa para as eleições e agradeceram ao povo de Piuí pela presença na convenção. Das melhores que existem, da maior alegria, o pessoal que está nos apoiando, o meu vice-prefeito Hélder e os vereadores, enfim, todo o pessoal de Piuí que gosta da minha presença, gosta do meu trabalho e admira e reconhece a verdade que o meu trabalho é idoso. Eu não tenho preguiça, meu negócio é, entrou é para trabalhar. Tanto que eu fiquei merecioso devido à minha idade, estou com 85 anos, mas veio um vice-prefeito com toda a saúde e me aceitando como prefeito e ele vice, e eu fiquei entusiasmado e não suportei a emoção. Estou aqui para o que deve e é o povo de Piuí. É um prazer para mim ter aqui agora um parceiro, parceiro experiente, que ele tem a voz do povo. Então, eu queria agradecer a todos aqui que estiveram aqui presente conosco nessa coligação, a coligação de todos por todos, ou seja, a união popular do Piuí vai fazer a diferença. Por isso, eu agradeço até a Onda Oeste mesmo, que nos prestigiu aqui, e levando a todos os ouvintes a nossa vontade de trabalhar pelo povo de Piuí. Bem, na convenção partidária que aconteceu na noite de ontem, o Republicanos oficializou a pré-candidatura de 10 candidatos a vereador, e que são eles, por ordem alfabética e por gênero, primeiro as mulheres, Alessandra Castro Rodrigues, Dilma Soares Bueno e Rosélia da Silveira. Já os homens, Adonai de Alcântara, Alessandro de Oliveira Soares, Denilson Rosa, Geraldo Lucas de Assis, Gleison Fabiano Moreira, Ricardo César Gonçalves Guia e Wilson Donizete da Costa. O partido Democracia Cristã, que é do candidato a prefeito de Piuí, Zé Grenin, ele não oficializou candidatura, pré-candidatura de ninguém ao cargo de vereador aqui na cidade de Piuí.